Música Salve galera do ClassBullet Nareco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Liberou novos prêmios aqui da Amazon Prime Isso mesmo galera, vou clicar aqui e mostrar para vocês A mochila estilo punk, mano Barato punk rock, bem louca Vou mostrar para vocês aqui E outra, mano, eu lancei um vídeo aí no canal, tá? Mostrando todos os prêmios aqui Vazou as imagens, esse vídeo já é um pouco antigo Já com as imagens vazadas, tá? Publiquei mês passado Se você quiser ver como que é esta moto aqui, modelo punk Vou deixar na descrição aí este vídeo para você por detalhe Eu deixei até a imagem um pouco borrada neste vídeo aí Porque não me dá um strike Porque as imagens foram vazadas, tá galera? Então acompanhe lá, se caso você quiser ver Os prêmios que estão aqui Como que funciona esta moto aqui, certo? Agora vamos pegar esta mochila E se você não sabe também como que faz Para estar liberando aqui estes prêmios da Amazon Prime Vou deixar na descrição também os vídeos ensinando, tá? Muito simples Você tem que se cadastrar aqui No site da Amazon Prime Falando lembrar que você precisa ter a conta lá, né? Tudo normal E ser assinante Aí vai liberar aí Conforme o tempo aí, beleza? A gente já recebeu três premiações Uma delas incluiu ali um fidelote de husky Que está aqui nas mensagens Já vou mostrar para vocês Vou fazer o login aqui muito rápido Certo? Já receberam o item aqui, ó Ah, moleque! Meu nome é modelo de mochila Modelo estilo punk, mano Agora vamos ver aqui como é que ela está Opa! Comecei a sentir cedo de fome Comecei a comer isso aqui tudo Beleza? Estava pescando aqui A granada Levei a granada lá Fui pescar Aqui, ó Modelo estilo punk, galera Olha como é que é a mochilinha aí, mano Haha, baratão Ó, raro Obtenha por meio da Amazon Prime Desbloqueados Caraca, tem 44 mochilas Vamos ver aqui como é que é Olha como é que ficou Não ficou muito punk, né? Hahaha, galera Beleza? Sucesso, hein, galera? O que é que vocês acharam? Comentem aí Tem uma caveirinha ali, ó Bem bacana mesmo, meu mano Achei bem interessante Comentem aí Eu vou dar um zoom aí Para vocês verem um pouco melhor, tá? Como é que é a mochila Muito bom, hein? Da hora E agora as próximas As próximas premiações Vamos liberar ali Conforme o tempo E eu vou mostrar para vocês Abrindo todos os prêmios, tá? Estou guardando aqui O pacote do sabotador Está tudo Vou fazer um vídeo Legalzão Mostrando todos esses itens aqui Beleza, galera? Então tamo junto Se chegou no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Para você não perder Nenhuma novidade Seu Sua avaliação no vídeo É muito importante, beleza? Um grande abraço E fui! Tchau! Tchau! Tchau!